Reino de Linópolis Reino de Linópolis para que este intruso detestável que tentou pôr as mãos no olho de Kratos deva morrer Mande-o mirar direito Mande-os quatro mirarem direito Cale-se! O que há com vocês? O que aconteceu com os linopianos? Pianos, jundem-se a mim para nos livrarmos do jugo desses tiranos. Ouçam o que eu digo. Prestem atenção em si mesmos. Não passam de marionetes. E esses sacerdotes estão puxando as cordas. Não pode ser, pode. Mantenha esse pé de porco longe de mim. É ela mesma. É Thalia, rosa negra de Eumã. A rainha pirata cuja língua é mais afiada que uma espada. Parece que ela está confiando muito na língua dela hoje. Arqueiros! Atenção! Um! Dois! Três! Surpresa! Surpresa! Pessoal! Vem! Tchau! Não, não, não. Gostaria que tivéssemos mais tempo com isso. Se demorasse mais, estaria morta de sua lesma. Um simples obrigado seria suficiente. Ele parece meio cansado. Os pés mais rápidos dos oceanos. Aposto que diz isso a todas as coisas. É uma das nossas? É. Parecia. Acho que não perdemos o jeito. Simba! E para você? Simba! O que? O que? O que? O que? A какие? O que? Tchau, tchau. As Aventuras de Simba Lembra de Faluquistã? Faluquistã? Éramos prisioneiros do navio de guerra do sultão. Sem água, sem comida. Sem contar os ratos. Ah, tem razão. Você sempre disse que os cinzas eram mais gostosos. E como vocês conseguiram escapar? Bom, em seguida ela conseguiu que um guarda se apaixonasse por ela. Acabou roubando o coração dela. Aí ela roubou a chave. A vida! A vida! Fique à vontade, querida. Divirta-se. Mas que bonitinho. Você é uma gracinha. Tão lindo. Ah, não. Você também não. Então, o que acha de nos juntarmos novamente? Como nos velhos tempos. Eu não tenho muita certeza de que seria uma boa ideia. Não, não me diga que perdeu seu espírito de aventura. Não, eu nem sequer pensei nisso. Então, o que tal seu espírito de justiça? Seu dever moral de corrigir os ternos exatos de intolerância e perseguição. Espere. Você virou moralista? Querem me ajudar a corrigir o que há de errado, tornar-lhe nova. Aqui está como fazer. Quer dizer que roubou o mapa? Sim, eu roubei. Este mapa revela todas as atividades falsas e secretas do templo que abriga o olho de Kratos. Um templo conduzido por uma seita de fanáticos religiosos que fazem da vida desses camponeses uma miséria. Você se transformou em moralista, de verdade? Digamos que estou corrigindo certos pecados do passado. O que foi? Vão me ajudar ou não? Duba? Conte comigo, Thalia. Firos? Estou sempre à disposição pela cruzada justa. Honga? Contanto que você não dê as ordens. Não, não, não. O corajoso Capitão Simba será nosso líder. Não é mesmo, querido? O que é isso? Eu o chamo de magnoscópio. Ele aumenta a imagem de objetos distantes. Nada como um homem inteligente. Ou você pode colocar um desses pedaços de vidro enfumaçado sobre a abertura a fim de eliminar o clarão. Onde encontra? Membros da sua tripulação tão valiosos. É que eu tenho muita sorte. Ah, você sempre teve. Então, como vamos entrar? Bom, vamos entrar como todo mundo. Como pobres camponeses levando presentes. Só precisamos achar uma caravana de peregrinos. Veja lá. Exatamente como aquela. Parece que está na hora de nos juntarmos aos peregrinos. Como conseguiu isso tão rápido? Quem consegue dizer não à rosa negra de Omar? Vocês viram as oferendas que estes peregrinos estão levando ao templo? Os peregrinos estão levando ao templo. Olhe só para isso. Mas parece o resgate de um rei. Templo de Karathos. O monumento à crueldade, ganância e opressão. E bem guardado. O que exatamente você pretende fazer, Ataniada? Vamos. Acho que chegamos na hora da visita. E aí E aí E aí Me salvem! Por favor, alguém me salve! Por favor, os deuses creem em perdão. Perdão! Escutai, ó fiéis, este ladrão profanou o templo sagrado numa tentativa de roubar o que há de mais sagrado. O que tudo vê, o que tudo sabe, o gole de Kratos. Ele é um filho miserável das trevas. Que a sua morte seja uma lição para o mundo. O olho de Kratos... Nada perdoa! Existe mesmo um olho? Desperte, guardião do templo! Amanhã, quando o sol se levantar, os sacerdotes de Kratos irão aceitar suas oferendas. Como recompensa, terão permissão de olhar e adorar o olho. Não, não! Não, não, por favor, não! Não! Prestem homenagem a Kratos. Respeitem seus sacerdotes e obedeçam suas leis. Assim serão protegidos e recompensados. Mas, se deixá-lo irritado, sofrimento sem pinte aguarda-lo. Não, não deixem eles fazerem isso comigo! Não deixem! Não, não! Mataram todos nós. Socorro! Socorro, não! Por favor, não! Não, por favor, me ajude! Isto sirva de lição a todos aqueles que profanam o olho de Kratos. É horrível! Horrível! Ele vai demorar para morrer se eu conheço aquele monstro. Os sacerdotes são os monstros. Thalia! O olho de Kratos! Eu sempre achei que era só uma forma de falar... como a mão de Deus. Ele existe mesmo? Sim. Dizem que ele pode ver dentro da alma dos homens. Mas é o temor a ele que mantém o poder dos sacerdotes e transforma essas pessoas em ovelhas assustadas. Ele tem que ser destruído. É. Amanhã ele será destruído. Tudo que eles têm está nesses fardos. E eles vão embora. Thalia tem razão essas pessoas, seu como ovelhas. Não se pode culpá-los. São os sacerdotes. Eles sabem que se prenderem um homem pelo medo, seu coração, sua mente e o dinheiro deles serão logo entregues. O que é isso? Faz de conta que somos peregrinos, certo? Durante a noite o Rogar e eu andamos pelo acampamento e recolhermos nossa própria oferenda a cravos. Estrume de elefante? É isso, é estrume de elefante. Mas quando eles abrirem, já estaríamos longe. Prontos para a cerimônia religiosa matinal? Então vamos. Talvez devêssemos dar a eles uma vantagem. Armadilhas. O templo está repleto delas. Você não acha que eles iriam permitir que esses guardas de capuz defendissem o local, acha? Desculpe, desculpe. Eu sou alérgico ao incenso. Aqui habita o Olho de Kratos. Até mesmo eu, o sub-sacerdote do templo, não tenho poderes para destrancar esses últimos portais. Eles somente se abrirão àquele que é perfeitamente puro no coração e no espírito. Abra um caminho para a Virgem Vestal. Um aviso. Indignos como são vocês, não devem olhar diretamente dentro do olho. Se fizerem isso, será a última coisa que irão ver na vida. Entraguem-se ao olho e tudo estará bem. Mas, se resistirem, tornar-se-é os cinzas ao ver. Simbá! Magnífico! Está tão bem posicionada que captura os raios solares através daquela abertura, criando uma luz ofuscante. Uma joia obscurecida pelo seu próprio brilho. Você já viu algo parecido? O que é aquilo, uma sefira? Um diamante. Tão lindo e tão nocivo. Impressionante. Quanto você acha que uma pedra como aquela iria render no mercado negro? Mais do que você iria gastar em doze vidas. Mas não estamos aqui para roubá-la. Estamos aqui para destruí-la. Não é isso mesmo? Silêncio no santuário. A hora do culto chegou ao fim. Podem ir e saibam que o olho de Kratos está sobre vocês. Tudo vendo e tudo sabendo. Agora e para sempre. Simbá não está vendo? Todo esse negócio é apenas um roubo de joia aperfeiçoado. Deixe-a fazer isso sozinha. Não temos certeza disso, Maeve. Afinal, onde ela está? Vão à frente. Eu me encontro com vocês já já. Vão! 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 O que está ali, sua grande idiota? O que está aqui, seu sangue sem ferro? Ah, ah, ah! Ah! Ah, Sima! Que bom te ver! É, claro que pode ser o sangue que está descendo para minha cabeça. Pode, pode me descer quando quiser. Você pediu. Por que tem sempre que doer quando me salva? Por aqui. Rápido. Mais dois ladrões para serem mastigados pelo guardião do tempo. Excelente. Os crentes sempre dão mais quando há diversão. Seu sugador de sangue, eu vou arrancar esse sorriso da sua... Cuidado. O guardião não gosta que seu café da manhã tenha esmagamento. Ah, já estivemos em lugares piores do que este. Lembra de Azar Bajú? Ah, eu esqueci de te agradecer por voltar para me buscar. O mais engraçado é que te encontrei na sala do tesouro. Ah, não, espere. Não, não é. Não é o que parecia. Então era isso, não era, Thalia? Apenas mais um roubo. Você não mudou nada. Está enganado, Simpão. Eu sei que é difícil de acreditar. Passei toda a minha vida cobiçando o que os outros possuíam. Roubando, se possível. Mas então um dia eu descobri que já possui um tesouro inestimável. Minha liberdade. Quem é mais livre do que um pirata? Fiquei com vergonha. Então jurei utilizar minha liberdade para libertar os outros. E é isso que aconteceu. Certo? Parece ótimo. Mas se você me trair, eu mesmo dou você para a aranha comer. Eu só estava na sala do tesouro procurando um outro caminho para chegar no olho. O mapa não mostra, mas eu pensei em dar uma outra olhada. Já chega, Thalia. Neste momento, nosso objetivo é sair desta gaiola, certo? Certo. Agora eu entendo que nós precisamos abrir essa porta. Certo? Pare! Pare! Acho que não queremos fazer isso. Tá bom. E aí, então? Você vai ficar por aí ou vai dar uma volta comigo? Vou esperar um pouco aqui. Vai lá. Uma vez aconteceu isso comigo, sabe? Vá lá. Veja, é o Dermot. Ele bica fichaduras? Não, não está vendo? Não está vendo? Se ele entrou, ele pode sair. Ele pode levar mensagem para os outros. Tom, faça com que dê uma para os outros. Certo. Dermot, encontre Maeve. Dê isto para ela. Dê isto para ela. Talvez devemos nos acalmar. Está bem, está bem, está bem. Vamos. Eles estão naquela câmara. Naquela cova. Com aquela, aquela... Coisa. Aquela. Bom, e o que estamos esperando? Podemos acabar com aqueles guardas de toca? Eles são o menor problema. De acordo com os símbolos deste mapa, ele confirma o que Thalia nos disse. À noite, o templo é protegido por um elaborado sistema de armadilhas e os sapões. É melhor termos cuidado. Certo. Temos que ter certeza que estaríamos fora daquele templo de manhã, senão vamos acabar com o café da manhã daquele monstro. Sem mencionar os danos que Thalia possa causar da pendurada lá durante a noite. Uma coisa de cada vez. Como entrar? Então, essa tal de Maeve, o que é? O que ela é sua? Faz parte da tripulação. Que alívio. Simba, eu sei que nós tivemos nossos altos e baixos. Não tivemos? Tivemos. Cuidado. Ou isto poderá se tornar uma trindade. É, é uma opção. Thalia... Tivemos. Tivemos. Oh, God. Do bar, pare. O que foi aqui? Eu não vi nada. Aquilo eu creio é o ponto principal. Por aqui. Fiquem próximos da parede. Para ser sincero, nós agitamos as chamas lá dentro. Vamos morrer. Nenhum movimento desnecessário. Só respirem o necessário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abaixo! Açã! 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 Vemos essas colegias, ela vai acabar te matando. Parece que seus amigos nos deixaram na mão. São mais espertos do que pensei. Amigos de verdade não são assim. Algum dia você irá descobrir, Thalia. Meu irmão! Viu o que eu disse? Estou feliz por vê-los. Não se mexa, Simba! Não queremos acordar daquela coisa, pelo menos por enquanto. Me parece uma boa ideia. O que é? O que é? Rápido! Nós não temos muito tempo. Falou na hora certa, Firuço. É, a Grande Destruidora já vai aparecer. Atente de novo. Atente de novo. Pegue-me. A base não faz questão nenhuma de fazer parte do cardápio. Temos que encaixar na parte de cima. Faça boa pontaria, Hunga. Bele arremesso. Agora vamos delinizar. Parece que está com fome. Parece que está com fome. 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 Base. Fome. 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 Precisamos de levantar o suficiente para ultrapassar o altar. Acho que preciso da laughs de um sujeito grandão. Depressa, o sol já vai aparecer. Isso mesmo, não deixe ninguém entrar. Simba, cuidado! O olho, Simba dele para mim. Não conseguimos abrir a porta. Afastem-se, idiotas! Onde está Thalia? Onde mais? Saqueando os tesouros. Rápido, rápido! Simba, vai precisar disso. Você não consegue matar ninguém hoje, é? Claro. Eu consigo. Vamos! Não se afaste. Puxem daqui, rápido! O olho desapareceu! Não faria isso. Ah, faria assim. Você não acha que iria deixar para trás uma presa como aquela, acha? Você está ficando velho, Simba. Viu? Eu escolhi essa especialmente para você. Me passe o olho. É, eu briguei muito por essa pedra. Ela é minha. Você mesma disse. É nocivo. Tem que ser destruído. Terá que me matar para pegá-lo. Então um de nós terá que morrer. O que é isso? Essa não. É, sim. Peregrinos, observem. Dois mais deverão perder a vida por macularem o olho de Kratos. Ótimo. Fique firme. Minha espada irá lhe talhar mais fácil. Lembra de Lampur? fácil com você está avançando de Gretchen. Fique firme. Fique firme, será que é ativo? Fique firme. Fique firme firme. Fique firme. Ah! Está aqui. É falso! O olho é falso! Aquilo ia ser meu presente de casamento. Foi por isso que eu aguentei seu cabelo horrível e os dedos ossudos por todo esse tempo. Seu velho devaço e mentiroso! Alguém ainda acha que vale a pena lutar e morrer por mais alguma coisa? Ótimo. Muito bom. Então, Thalia, está muito desapontada? Quando vi aquele olho em pedacinhos, foi o pior momento da minha vida. Mas agora, vendo essas pessoas livres do que as oprimia, eles têm que ser um dos melhores. Então, você tem que ser um dos melhores. Esse negócio de lutar pela liberdade, é ótimo. Claro que supera para viver. Não custa nada tentar. Sabe, contanto que encontro um jeito de ser pago. Não quero vir junto comigo, Simbalo. Preciso de alguém perto para me manter honesto. Aquele é o meu grupo. E, por ter um efeito. Ah... Eu só queria perguntar. Eu preciso arrumar um desses para mim mesmo. O ar do deserto me deixa com sinusite. Preciso voltar para o oceano, assim que eu consiga tomar emprestado na vida. Até outro dia, Simão. Esse cavalo é meu! O que ela vai fazer agora? Será que eu ouvi ela dizer sobre emprestar alguma coisa? Ela precisa de um navio. Acho melhor voltarmos depressa para o navio. Rápido! 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 Rápido!